Olá, eu sou a Manuela Pintado, sou professora da Escola Superior de Biotecnologia e hoje é um dia fantástico, onde colaboramos, alunos e professores, fazemos um jantar delicioso, aprendemos uns com os outros e além disso conhecemos-nos melhor. Isso vai fazer de nós todos juntos relacionar-nos de forma muito mais fácil durante o ano e mostrar aos alunos como a nossa escola é fantástica. Espero que se continue a repetir e que este dia seja um dia fantástico para todos os alunos que vão conviver connosco durante três anos e espero por muitos mais. Tchau